Um ótimo domingo pra você, chegamos ao dia 30 de julho de 2023 e começa por aqui o análise de notícias internacionais. O assunto de hoje trata de um soldado que entrou na Coreia do Norte deliberadamente e sem autorização. Quem disse isso foi o próprio exército americano. Você ouviu essa? Eu te conto. Uma conversa começou com a Coreia do Norte sobre os soldados dos Estados Unidos, o Travis King, que cruzou a fronteira entre as Coreias do Norte e do Sul na semana passada na zona desmilitarizada, que separa as duas nações. Quem disse isso foi o vice-comandante do Comando das Nações Unidas. Isso foi dito na última segunda-feira. Travis King, que se acredita ser o primeiro soldado dos Estados Unidos a entrar na Coreia do Norte desde 1982, tinha um histórico de agressão, estava enfrentando uma ação disciplinar por sua conduta e deveria voltar aos Estados Unidos um dia antes deste incidente. O general Andrew Harrison disse que o caso de Travis King ainda está sob investigação e ele não poderia fornecer mais detalhes sobre o soldado que os militares dos Estados Unidos disseram que, deliberadamente e sem autorização, cruzou para a Coreia do Norte enquanto fazia um tour civil pela área de segurança conjunta, uma pequena coleção de edifícios dentro da zona desmilitarizada que separa a Coreia do Norte da Coreia do Sul, desde o fim da Guerra da Coreia, em 1953. O comando da ONU está fazendo do bem-estar de Travis King sua principal preocupação à medida que o processo avança. A União das Nações Unidas é uma força militar multinacional que inclui os Estados Unidos que lutou ao lado da Coreia do Sul durante a Guerra da Coreia de 1950 a 1953. Ele controla o lado sul-coreano, o único lugar onde o Norte e o Sul podem se encontrar para negociações. O soldado Travis King não foi visto ou ouvido publicamente desde que cruzou para a Coreia do Norte na última terça-feira. A Coreia do Norte também não disse nada sobre o status ou condição do soldado desaparecido. Seu raciocínio para cruzar a fronteira para um dos lugares mais autoritários do mundo e um país com o qual os Estados Unidos não têm relações diplomáticas, até agora permaneceu um mistério. E, por enquanto, sem nenhuma novidade por parte desta União, da Organização das Nações Unidas, que tenta encontrar um caminho, se é que é possível, com o Kim Jong-un diplomático para a solução deste problema. Em coletiva, o Andrew Harrison, o general, inclusive disse que sabia que frustraria os hipóteres porque não tinha muita informação para trazer, além de as informações que detinha não poderem ser expostas ou trazidas à tona junto à imprensa que participava de uma coletiva. É esperar para saber se Kim Jong-un usará Travis King como uma moeda de troca com os Estados Unidos. E este é o Análise de Notícias Internacionais. Agradeço a sua audiência. A gente volta amanhã. Até lá.